Música Todo amor de mulher De um mistério é que vem Não é difícil querer O que custa é querer bem Ei, sei que me enganaste Mas eu só te vou esconder Do amor que confessaste O amor que eu podia ter Porque o amor Hoje se encanta o coração Importa que algum dia Eu venha perceber Que tudo foi fantasia Basta que eu possa ter Para te trazer Na palma da minha mão Uma gota de sangue Do meu coração 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 Põe de sangue